Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como pegar o melhor escudo do jogo, que é o Compendium Esse escudo que ele dá sangramento quando você tá defendendo E ele também tem uma taxa de bloqueio bem alta, né? Ela tem praticamente 100% de bloqueio contra dano a longo alcance Então é excelente esse escudo E, como eu falei, ele também causa sangramento quando você bloqueia de alguns inimigos O que te dá uma certa vantagem em várias situações do jogo Ele é bem simples de pegar Você pega ele numa missão secundária dentro do jogo E é o seguinte, pra você poder acessar essa missão secundária Você vai ter que vir aqui nessa área do jogo, tá? De preferência aqui, nessa região E você vai ter que fazer a missão secundária chamada Brincando com Fogo Tá? Fazendo essa missão, durante a missão Você consegue, matando um dos guardas ali Dropa esse escudo pra você Então é isso, pessoal Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau